A polícia é monitorada por uma tornozeleira eletrônica, mas ainda não se sabe quem seria o autor da tentativa de homicídio. Um crime em plena luz do dia. Passava das duas da tarde quando as imagens de uma câmera de segurança mostram um rapaz que acaba de ser balhado. Note que ele anda com a mochila nas costas. Segundo a polícia, ele é monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Sem ter para onde ir, ele pede ajuda e se apoia em um muro. Ele falou, moça, moça, me ajuda, chama uma ambulância. De acordo com a polícia, o rapaz de 19 anos foi balhado algumas quadras daqui. Mesmo ferido, os suspeitos não pouparam, passaram com um carro por cima dele. Ele conseguiu fugir, correu até essa esquina e aqui ele conseguiu pedir ajuda a um morador que percebeu a situação e trouxe uma cadeira e colocou exatamente neste ponto do muro. Aqui o rapaz ficou sentado aguardando a chegada do resgate. Nós descobrimos apenas o primeiro nome desse jovem, Vitor. E de acordo com as primeiras informações, ele teria uma extensa ficha criminal. A mulher que prefere não aparecer foi quem ajudou o Vitor. Foi ela quem levou a cadeira para amparar o rapaz ferido. Ele falou, levei um tiro nas costas. Daí eu pedi para ele erguer a camiseta. Quando ele ergueu a camiseta, eu vi que ele estava com as costas toda manchada de sangue. Além de confirmar o nome, o jovem disse ainda que sabia quem eram os bandidos. O SEAT e a polícia militar foram acionados. O médico que atendeu o jovem conta que ele teve muita sorte. Um tiro pelas costas aí, mas está consciente, está orientado. Acho que o risco dele é baixo. Diz ele que foi uma briga antiga aí com desafeto, que atropelou ele e depois atirou em cima dele ainda. A tentativa de morte ocorreu na rua Fortaleza, em Pinhais, na região metropolitana de Guritiba. A polícia vai investigar o caso.